E aqui dentro do Casa e Companhia, dentro do Shopping Telar e Telagos, você conta com Lílian Móveis. Você quer assim um sofá de canto, uma poltrona, uma cadeira, um pulpo, você que tem um apartamento pequeno, encontra ótimas sugestões de preço e de ideias. Um exemplo é esse conjunto sofá de três e dois lugares, você tem várias opções de tecido. Num tecido como este que a gente está vendo, por apenas 10 parcelas de R$ 110,00, o detalhe dos pés, olha, em metal, curvo, bem bonito, tá elegante, né? Lílian Móveis tem mais, telefone é 5679-6056, venha, vem fazer bom negócio.